Neste vídeo aqui, assim como nos últimos eu recomendei livro da chamada D62, não vai ser diferente. Não vai ser diferente porque eu tenho um outro livro que também ganhei da chamada e que não posso deixar de recomendar para vocês. Não posso deixar de indicar de maneira alguma. Que é esse aqui, ó. Ezequiel. Ezequiel. Está vendo? Ezequiel de Roger Nib, doutor Roger Nib. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Chamada na minha noite. Reitero, vocês estão pondo uma ferramenta nas mãos de um irmão que está combatendo o bom combate. É investimento no reino de Deus. Podem ter certeza disso. E esse livro aqui, Ezequiel, ele é um comentário bíblico, tá? É um comentário bíblico, obviamente, sobre o livro de Ezequiel. E aí você me diz, tá, mas é só mais um comentário bíblico, né? Só mais um comentário bíblico. Nada de mais, né? Normal. Bom, seria até um comentário bíblico comum se não fosse pelo autor. Se não fosse pelo autor, porque estamos falando aqui daquele que muito provavelmente, tá? Muito provavelmente, é o maior intelectual da chamada da meia-luz hoje. Hoje, dificilmente o maior intelectual dentro da chamada da meia-luz não é esse cara. Dificilmente não é ele. É uma mente brilhante, um sujeito com uma bagagem cultural imensa, tá? E o que eu falei sobre o David Hunt no último vídeo, eu falo sobre ele aqui. que eu estou enfatizando a erudição do cara, não é porque eu valorize, eu supervalorize o intelectualismo. Não se trata disso, tá? Então eu não supervalorizo o intelectualismo, eu não ponho o intelectualismo acima da palavra de Deus de forma nenhuma. de forma nenhuma. E nem poderia fazer. Um sujeito extremamente limitado, uma pessoa extremamente limitada como eu, eu nem poderia fazer isso. Mas eu enfatizo essa questão, porque assim como David Hunt se trata de um homem, assim como David Hunt se trata de um homem que é um cristão bíblico, fundamentalista, literalista. Então é coisa linda demais, é coisa linda demais, é maravilhoso isso. Você inventa uma pessoa com uma riqueza, sabe, intelectual tão grande, e que de forma alguma cai na armadilha de permitir que isso se sobreponha à sua fé bíblica. De forma alguma. Pelo contrário, ele usa isso para complementar as informações que ele apreende nas escrituras, e não para sobrepor a elas. Então, eu vou assinar uma lida aqui no currículo, tá? Olha o currículo do sujeito. Olha o currículo do sujeito. Doutor Rogelib é casado com Miriam, pai de seis filhos, é formado em música no Conservatório e Faculdade de Música de Zurique, em Violino e Piano. Então é formado em música pelo Conservatório e Faculdade de Música em Zurique, Violino e Piano. Línguas do Mundo da Bíblia. Também é formado em línguas do Mundo da Bíblia. Que línguas são essas? Grego, Hebraico, Clássico e Moderno, Aramaico e Akádia. Grego, Hebraico, Clássico e Moderno, Aramaico e Akádia. Meus amigos, eu não sei nem como se come Akádia. Com o que se come Akádia? Com o macarrão ou com arroz? Não sei. O homem fala Akádia. Quantas pessoas no mundo hoje falam Akádia? Eu fico pensando. Tem bacharelado, mestrado e doutorado em teologia. Completou o doutorado junto ao Whitefield Teológico Seminário, na Flórida. Onde apresentou uma dissertação na área de estudos judaicos e arqueologia sobre o segundo tempo em Jerusalém. O cara não é fraco não, hein? Apresentou uma dissertação na área de estudos judaicos e arqueologia sobre o segundo tempo em Jerusalém. Entre 2004 e 2011, foi docente universitário para a área de arqueologia de Israel e Oriente Médio. Atua como professor de ensino bíblico e como palestrante nos diversos países. Seu envolvimento com as escrituras sagradas e áreas afins gerou uma série de publicações. Então, estamos falando de uma mente brilhante. Estamos falando de uma mente brilhante e de um sujeito altamente capacitado, né? Do ponto de vista cultural. E por que eu fiquei muito instigado para esse livro, esse comentário bíblico de Ezequiel, escrito por ele? Por quê? Como eu conheci Roger em Líbe? Como eu conheci Roger em Líbe? Eu conheci Roger em Líbe, aqui, ó. Estamos vivendo no fim dos tempos? Aqui eu conheci Roger em Líbe. Estamos vivendo no fim dos tempos? Esse livro, rapaz, esse livro, eu arrisco dizer, hein? Arrisco dizer que seja a publicação mais importante hoje da chamada da minha noite. Dentro dos livros, dentro dos livros da chamada da minha noite, seguramente esse aqui é o mais importante. Na minha visão, tá? Na minha visão. Tá bom? Os livros publicados pela chamada da minha noite. Os livros publicados pela chamada da minha noite. Bom, é óbvio que eu não estou envolvendo bíblia. É óbvio que eu não estou envolvendo bíblia. Então, dentre os livros publicados pela chamada da minha noite, pra mim, esse aqui é o mais importante. É tão importante que eu já comprei um de presente para um ateu. Eu já dei um desse de presente para um ateu. Pra vocês terem uma ideia. Aí você fala comigo, ué, não, 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 peraí, peraí. Você está falando de um livro de escatologia. Estamos vivendo no fim dos tempos. É um livro de escatologia. Você deu um livro de escatologia para um ateu. Com um ateu, você está um livro de criacionismo, arqueologia bíblica, apologética. Não, peraí, peraí. Poxa, escatologia? Que negócio é esse? Sim, porque poucas vezes eu esbarriei com livros tão contundentes e tão impactantes, tanto para ateus, quanto para crentes, quanto esse. Poucas vezes. Nesse livro, o autor, ele trabalha a ideia, ele parte do conceito de que o termo fim dos tempos, de que o fim dos tempos abrange o período que vai de 1882 até a volta do triunfal de Cristo no fim da tripulação. Então, de 1882 até a volta do triunfal de Cristo é fim dos tempos. Ele trabalha esse conceito. Ele afirma que quando a Bíblia se refere a fim dos tempos, ela está se referindo a esse período, que se inicia em 1882 e vai até a volta do triunfal de Cristo. É ousado, não é? Mas isso é só um pouco da ousadia dele. O Roger Neib é um sujeito muito peculiar. Ele o ousa em vários momentos. Tem algumas profecias aqui que ele revela que ainda terão de se cumprir antes da tribulação. E que gera uma certa polêmica. São um pouco controversas. São poucas, não são muitas não. Mas enfim, eu não quero dar muito spoiler para o livro, não quero entrar muito em detalhe. Por que 1882? Porque em 1882 acontece a primeira aliar. A primeira aliar que é a primeira onda migratória de judeus de volta para Israel. Até então, Palestina, né? A Palestina. Então, a primeira onda migratória de judeus para Israel se chama a primeira aliar. Cada aliar foi uma onda diferente. A primeira foi em 1882. Ali temos o início do que seria os ramos da Parada da Bíblia. Ele aponta de 1882 para cá 175 profecias cumpridas. 175 profecias cumpridas. Ele não está falando das profecias que a gente sempre escuta por aí. Aí a gente chega no ponto vital desse livro. Ele não está falando das profecias que a gente sempre escuta por aí. Ele mostra que profecias que a maioria dos madrugos cristãos não conhecem. Não conhecem. Por quê? Porque são minúcias. São detalhes. São profecias extremamente detalhistas. São pequenas pinceladas que que façam despercebidas aos nossos olhos. Porque são profecias cotidianas. São profecias cotidianas. De 1882 para cá 175 plenamente cumpridas. E aí quando você vai na Bíblia você vê que de fato foram cumpridas. Porque você vê uma uma literalidade presente no texto tá que quando comparada ao hipotético cumprimento não tem como você continuar tratando como hipotético. Não tem como. Você de fato se rende. Você falando realmente é um cumprimento. Realmente é um cumprimento. Para você ter uma ideia ele trabalha a hipótese ele trabalha aliás para ele não é uma hipótese é uma certeza. ele trabalha a ideia de que o terrorismo o fenômeno moderno do terrorismo até ele foi profetizado. Ele mostra o texto que onde o terrorismo é profetizado o surgimento do terrorismo para você ter uma ideia. Então é óbvio ele mostra boa parte do livro trata de profecias que ocorrem no entorno na periferia do surgimento do Estado de Israel em 48. Então boa parte das profecias são situadas no entorno porque nós só conhecemos o fato central nós só conhecemos o evento principal beleza bom Estado de Israel em 1948 no máximo retomada de Jerusalém em 1967 no máximo isso. mas o que a gente não sabe é a quantidade absurda a quantidade absurda de profecias que se cumpriram na carona na aba pegando carona nesses dois eventos é por isso que você vê muito cristão ignorante muito cristão ignorante por aí que nega o cumprimento profético sobre o Estado de Israel porque eles só conhecem o evento ali eles só conhecem o evento ali eles não têm a mínima noção da quantidade absurda de profecias pequenas profecias pequenas pinceladas que se cumpriram no entorno no entorno do evento eles não têm a mínima noção então pra que foi só ah não o Estado de Israel não aconteceu eles não sabem que com isso eles estão matando o cumprimento profético de dezenas e dezenas de outras profecias dezenas e dezenas de outras profecias pra você ter uma ideia são 175 profecias né 100 eu tirei a minha 100 aqui cerca de 100 acontecem no entorno do Israel moderno acontecem na periferia do Israel do Israel moderno pegando carona no Israel moderno cerca de 100 profecias dessas por isso eu falo ateus entrem de férias ateus tirem uma forrinha pra que precisamos de ateus se temos os não dispensacionalistas aliás não dispensacionalistas antissemitas tá porque tem muito tem muito não dispensacionalista que é sionista que apoia o Estado de Israel tem muito mas infelizmente a maioria avalidos não dispensacionalistas são antissemitas adeptos da teologia da substituição então esses caras eles não tem noção nenhuma do que é apresentado nesse livro aqui noção nenhuma se agarram com todas as forças unicamente ao evento central aí metem o pau no evento central não tem a mínima noção então se temos esse pessoal não precisamos de os ateus ateus céticos podem te dar uma cola já tem no próprio meio questão já tem quem faça o trabalho de vocês tá já tem quem faça o trabalho de vocês e aí nesse livro aqui ele é muito bem organizado ele é muito bem organizado você vai ver que cada capítulo trata de um tema tá ele tem um assunto específico cada subcapítulo cada subcapítulo é uma profecia cada subcapítulo é uma profecia relacionada ao assunto do capítulo quando chega no final do capítulo o que você tem um gráfico um gráfico muito mastigado muito didático que mostra uma por uma as profecias vistas ao longo do capítulo então todas as profecias vistas ao longo do capítulo no final do capítulo estão contidas num gráfico de forma resumida é por isso eu não sei se dá pra ver aí eu não sei se vai dar pra ver o meu ó ele tá com as páginas amareladas já tá não é um livro tão antigo não eu comprei esse livro há uns 4 anos tá com as páginas amareladas e não é tão antigo esse livro por que ele tá assim porque ele não é um livro você vai perceber isso ele não é um livro pra você ler acabou beleza guardei deixa ela largada não é você vai perceber que isso aqui é um livro de consulta isso aqui é um livro de consulta eu vivo consultando esse livro tô sempre consultando direto direto não tem como não consultar então eu vou dar um exemplo olha só você pega por exemplo o capítulo eu vou só relatar os capítulos não os subcapítulos só os capítulos capítulo 1 um povo retorna ao lar então todas as profecias desse capítulo dizem respeito à volta dos judeus capítulo 2 a cisjordânia no foco da profecia bíblica as pessoas não tem noção da quantidade de profecias em torno da cisjordânia em torno da cisjordânia capítulo 3 Israel e o destino do sul do Iraque capítulo 3 Israel e o destino do sul do Iraque capítulo 4 o discurso de Jesus sobre o fim dos tempos quatro capítulos mais extensos bem extensos porque é perto de subcapítulos cada subcapítulo é uma profecia aí você pega por exemplo no primeiro capítulo um povo retorna ao lar e você tem você vê que cada onda migratória de cada região do mundo foi devidamente profetizada cada onda judaica migratória de cada região do mundo foi devidamente profetizada aqui fuga do norte retorno dos países islâmicos ao redor de Israel retorno do norte e sul do Iraque retorno do alto e baixo Egito retorno do Irã retorno da Síria por aí vai retorno do sul Iêmen Adem Etiópia e Sudão tá vendo retorno da África retorno da China retorno em navios retorno por via aérea a ressurreição do idioma hebraico 1881 a 1922 por aí vai é assim então é é muito detalhado aí deixa eu pegar o final de um capítulo aqui pra mostrar o gráfico pra vocês final do capítulo 2 chega aqui ó relação com 28 profecias cumpridas página 118 página 118 vai aqui na página 118 olha só tem esse gráfico aqui na página 118 que vai né lógico não pega uma página só não pega só duas páginas são todas as profecias são todas as profecias do capítulo e no gráfico você tem a profecia em questão a afirmação tá a afirmação profética a referência bíblica da afirmação profética e o cumprimento e como se deu o cumprimento são quatro quatro colunas quatro colunas então vou pegar uma aqui pra dar um exemplo ó p66 p de profecia p66 afirmação catástrofe para os judeus afirmação catástrofe para os judeus referência ezequiel 35.5 cumprimento os nazistas eliminam 6 milhões de judeus na Europa entre 1938 e 1945 tá vendo então ezequiel 35.5 fala sobre o holocausto e esse monte de ignorante vem e diz que não existe o holocausto não existe o holocausto você ainda tem que ouvir isso é melhor ouvir isso do que ser surdo né é deixa eu ver outra aqui cadê 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 vamos ver mais uma p72 profecia p72 afirmação desolações horríveis nas regiões dos montes de israel desolações horríveis na região dos montes de israel referência ezequiel 35.4.15 cumprimento desolação e total destruição das sedes e cidades israelenses profanações provocativas em Jerusalém Oriental e no cemitério histórico do Monte das Olideiras destruição geral dos kibbutz e plantações de árvores frutíferas tá aqui o cumprimento a gente pode pegar aqui p73 profecia p73 afirmação jactância zombaria em todo o mundo sobre os montes de israel referência ezequiel 36.3 cumprimento israel é criticado em todo o mundo por sua política e pela sua infantaria por causa da conquista e ocupação da Cisjordânia em 1967 é muito preciso assim é de uma precisão é o que eu falo a maioria de Magadão dos cristãos não conhecem isso como eu não conhecia a maioria não conhece isso como eu não conhecia mas é um negócio muito forte é chocante é aterrador é aterrador você presencia como que nos detalhes você tá as profecias estão se cumprindo então esse é um livro que mata solapa solapa de vez essas idiotices de que o estado de israel não pode ser cumprimento profético de que o local que existiu de que o estado de israel é falso como como se além além do evento em si que já é mais mais de todo que já é algo sem paralelo na história humana o próprio evento já é algo sem paralelo na história humana beleza além disso você tem pelo menos cem pelo menos cem profecias cumprido na rabeira na rabeira dele que parada é essa dizer que não que não que não é cumprimento profético o pessoal tem o que na cabeça cara então o livro é sensacional o livro é único é único ó o livro é único é sensacional não tem eu não tenho muito como muito palavras por isso eu dei para um ateu por isso eu comprei um dele e dei para um ateu de presente porque são fatos são evidências o cara catava uma história e conseguiu e conseguiu conciliar com as muitas profecias bíblicas provando que esses fatos catalogados cada um deles é uma profecia devidamente cumprida de forma literal é assim é é é emocionante você você perde o fôlego lendo isso daqui você perde o fôlego lendo isso daqui é demais é demais então ó recomendo esse aqui é da polícia esse aqui é para os meus para os meus estudo pessoal para os meus devocionais é você percebe lendo esse aqui que ele utiliza muito Ezequiel tá boa parte dessas profecias aqui majoritariamente essas profecias se encontram em Ezequiel por isso eu fiquei muito curioso quando eu vi um comentário bíblico dele específico sobre Ezequiel porque Ezequiel tem muito certamente é o livro da Bíblia que tem mais profecias cumpridas na história moderna na história contemporânea certamente é o livro que tem mais profecias cumpridas então estamos vendo no fim dos tempos 175 profecias bíblicas cumpridas isso lógico até a data de publicação do livro deixa eu ver aqui o livro foi publicado em 2012 de 2012 para cá já tivemos mais profecias cumpridas mas até aqui 175 profecias e esse é Ezequiel vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link para adquirir os dois recomendo demais recomendo demais eu não eu não para vocês verem eu recebi esse Ezequiel aqui porque é um livro que me interessa é um livro que interessa demais aos meus estudos pessoais então eu não eu não estou ganhando dinheiro para fazer isso aqui não eu ganhei um livro tá e eu ganhei um livro porque eu tenho interesse direto nesse conteúdo eu não anuncio nada aqui por anunciar eu anuncio aquilo que eu sei que vale a pena aquilo que vai te edificar então é isso não perca um tempo corram atrás desse tipo de material porque trabalhos monumentais trabalhos monumentais como esse daqui você não encontra todo dia preciosidades como essa aqui não podem passar batidas não podem marcar bobeira tá e esse aqui né esse aqui igualmente dentro de algum tempo também será uma leitura a ser adquirida com urgência porque tudo bem agora ele é praticamente um lançamento ele é assim é relativamente crescente na chamada mas muito em breve quem não tiver vai ter que correr atrás porque é um comentário bíblico sobre o livro mais complexo da bíblia na minha opinião né é um comentário bíblico sobre o livro mais complexo das escrituras na minha opinião pelas mãos de pelas mãos de um escatologista que é uma das maiores mentes hoje no meio cristão né no meio cristão fundamentalista no meio cristão bíblico é uma das maiores mentes então você tem o casamento de um sujeito altamente gabaritado com um livro altamente complexo então é um casamento perfeito né uma pessoa de uma cultura vastíssima pra te explicar pra mastigar pra você um livro de difícil entendimento em muitos pontos né porque você precisa identificar Ezequiel tem profecias pra aquele momento tem profecias pra nossa época como eu já mostrei né boa parte dessas profecias aqui são retiradas de Ezequiel então é a oportunidade de ter um comentário por alguém que realmente entenda daquilo o que está falando que tem propriedade sobre o assunto lógico pra ler a bíblia né pra você certificar com a leitura das Sagradas Escrituras e pra você estudar as Sagradas Escrituras você não precisa ser um Roger Lee de forma nenhuma né cá escolheu com toda a minha limitação fazendo esse canal aqui pra vocês né pregando o Evangelho nesses vídeos vídeos extremamente despretensiosos não tenho grandes pretensões aqui não eu só quero levar a palavra adiante eu acho que eu acho que que ainda tem um desperdício hoje com a internet né um cristão que não que não utilize pra propagar o Evangelho não inventava nada nada até hoje como alcance da internet né em termos de comunicação não inventava nada até hoje com o alcance e o potencial da internet então eu acho um absurdo que a maioria dos crentes infelizmente a maioria dos cristãos não utilizem esse essa ferramenta esse instrumento na pregação do Evangelho na pregação da boa nova e então o doutor Roger ele ele traz esse comentário como eu ia dizendo é lógico que não é necessário você ser um Roger e Ligue né mas se você quer ter um estudo detalhado se você quer ter um entendimento detalhado sobre determinado trecho da Bíblia né se você quer ter um um pai oral 3D aí sim você é necessário um especialista porque ele vai contextualizar pra você a a cultura a linguagem a enfim a a escrita ele vai trazer isso pra você são né justamente uma forma aprofundada de você ler o texto então não é necessário pra você ser enriquecido e aprender bastante com a Bíblia Sagrada você não precisa de ser um especialista ou um sujeito como esse mas se a tua ideia é fazer um estudo do livro de Ezequiel né um estudo apurado né um estudo onde você sai dali realmente abastecido você tem uma visão uma visão panorâmica de cada versículo né aí cara teólogo arqueólogo linguista quer mais o que teólogo arqueólogo linguista e crente cheio do Espírito Santo teólogo arqueólogo linguista crente cheio do Espírito Santo o que mais você quer né então tá aí fica fica a sugestão tá bom então estamos vivendo nos filmes tempos ezequiel doutor Roger livre aproveitem aproveitem Deus abençoe a todos o que mais 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 o que